E essa é nossa, pra tocar nos paredões Tá tudo errado, não era pra amar, mas sei que estou amando Não sei o que faço, era pra ser só um lance Mas acabei me apaixonando Agora estou ferrado, já não sei mais o que faço Se saiu de casa, largo minha família, pra viver na sua A culpa é sua, você faz amor de jeito que eu me apaixonei Juro não tava em meus planos, mas foi de repente Eu me entreguei, entre as braças, agora estou amando A culpa é sua, você faz amor de jeito que eu me apaixonei Juro não tava em meus planos, mas foi de repente Eu me entreguei, entre as braças, agora estou amando Não sei o que faço, era pra ser só um lance Mas acabei me apaixonando Agora estou ferrado, já não sei mais o que faço Se saiu de casa, largo minha família, pra viver na sua A culpa é sua, você faz amor de jeito que eu me apaixonei Juro não tava em meus planos, mas foi de repente Eu me entreguei, entre as braças, agora estou amando A culpa é sua, você faz amor de jeito que eu me apaixonei Juro não tava em meus planos, mas foi de repente Eu me entreguei, entre as braças, agora estou amando Juro não tava em meus planos, mas foi de repente Eu me entreguei, entre as braças, agora estou com o modo